O grande hotel estava aqui. É o grande hotel. O conforto é este hotel, no seu género, o melhor de toda a África. É evidente que é um produto colonial de um louco. O senhor Artur Brandão é louco. Eu também não gosto de ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Só que estou a ficar é porque não me tenho medo. Já sou Watmuno, como a gente fala aqui na beira. Watmuno quer dizer natural. Já sou natural de cá. Eu cheguei aqui em tempo de Colônia, aquele tempo que tinha luta aqui. E eu vim aqui com meu irmão a viver nesta casa, porque minha irmã era tropa. Mesmo com diárias elevadíssimas, não havia maneira de rentabilizar 120 quartos. Muito poucos quartos mesmo. E um hotel de uma dimensão, aquilo era enorme. O meu irmão, bloco A, bloco B, bloco C, bloco D. Eu era o chefe do bloco D. Aqui dentro é um mundo. A pessoa pode ficar acho que um mês, dois meses até sem sair. Agora sou o clínico. Só três e três e meio. Está muito caro. Está caro? Você apanha por quando... Nem na praia. Quem é no centro, apanha três e meio. Se eu fosse passar férias, não precisava ir para a cidade. Tinha as lojas, tinha restaurantes, tinha o correio, tinha o banco. Cinemas também. O meu amigo ficou independente em 1975. O novo governo comunista fez com que muitas portugueses fugissem. A maior parte não tinha nenhuma ligação com Portugal. Eu sempre tenho a sensação de que estou passando os dias aqui em casa de alguém. Na África, você conhece todos os seus negros e todos e vê-los. Mas aqui você não vê-los, sabe? É louco. Aqui era tubo até... A indicação veio aqui, que voou esse tubo. Foi assim. Tiraram. Foram, partiram e foram venderem os gás. Aqui tinha vidro. O vidro que estava aqui, era vidro de cruzar assim. Também a partir do solo, agora de semente, partir isso para vender. Agora não tem a minha coisa de vender. Também a partir. No seu prédio não vai cair. Vai cair isso sobre o nosso pobreza. O que você sabe, você nunca se percebe quando tem algo bom. Você se percebe quando você se perde. Nós vivemos no Paradiás e não sabemos. O nosso país não pode fugir para onde. Vamos fugir para onde? Vamos ficar aqui, a Bevereira. Mas eu tenho que lutar para frente. Nunca posso ficar em um grande hotel para estar com as pessoas que gostam de mim e que eu gosto delas. Sempre que lutar para frente, para o meu futuro e o futuro dos meus filhos.